Oi, chegou aqui agora, é o primeiro vídeo no canal, sente-se, quer tomar um café? Brincadeiras à parte, sejam bem-vindos ao Pio Negros! Por aqui eu vou falar sobre personalidades que fizeram e fazem até hoje história. E quer um conselho? Quando esse vídeo acabar, corre pra assistir os outros, é uma série incrível, você não vai se arrepender, tá bom? Ah, e antes que eu me esqueça, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar o seu gostei, comentar quem você quer ver aqui no nosso próximo Pio Negros, tá bom? Edição, agora é com vocês! Solta a abertura! No 1º de agosto de 1980, no dia 1º de agosto de 1980, nasceu a maravilhosa amiga que eu tenho, que é a Djamila Ribeiro. E ó, no episódio de hoje, eu vou tentar falar como a D. Júnior, a pessoa que está falando sobre comunicação e não como um fã, essa pessoa maravilhosa que é a Djamila Ribeiro, viu? A Djamila é uma filósofa feminista, escritora, acadêmica brasileira, pesquisadora, mestra em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo. Ufa! Muita coisa, né? O ativismo nas redes sociais fez com que Djamila se tornasse uma figura necessária pra todos. Pra mim, é uma honra ouvir o que ela tem pra falar. E pra vocês? Espero que também, viu? A Djamila Ribeiro se tornou um nome conhecido, isso quando se fala em ativismo negro no Brasil. Hoje, todo mundo já ouviu o nome dela. Isso tudo sobre um espectro muito popular. A presença ativa nas redes sociais, com mais de milhões de seguidores no Instagram, fizeram com que ela se transformasse nesse canhão que fala sobre questões da negritude no nosso país. Blogueira? Talvez. Mas ela é conhecida como filósofa, muito pop, já que alguns de seus feitos englobam presenças em diversos meios de comunicação no nosso país, viu? E é bem popular. Além, é claro, de através da sua escrita, ela ter popularizado vários conceitos no Brasil, viu? Em 2016, ela foi nomeada como secretária adjunta dos Direitos Humanos e Cidadania na cidade de São Paulo. Eu me lembro disso. Agora, o rolê mudou mesmo quando a Djamila escreveu o prefácio do livro Mulheres, Raça e Classe, da filósofa negra e feminista Angela Davis, e participou, é claro, de eventos e documentários sobre raça e gênero. Aí, meu amor, Djamila explodiu. Tem como não admirar? Claro que não, gente. Ao longo de sua trajetória, a Djamila Ribeiro recebeu algumas premiações como o Prêmio Cidadão em São Paulo dos Direitos Humanos em 2016, o Trip Transformadores de 2017, Melhor Colunista no Troféu Mulher Imprensa em 2018, o Prêmio Dandara dos Palmares, e está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo abaixo dos 40 anos, segundo a ONU. Ela também é conselheira do Instituto Vladimir Herzog e visitou a Noruega a convite do governo norueguês para conhecer políticas de equidade de gênero no país. E ela foi escolhida como personalidade do amanhã pelo governo francês em 2019. A Djamila já foi capa de várias revistas, da Gol, da Cláudia, da Elle. Ela escreve hoje para a revista Carta Capital. Eu poderia passar horas falando de Djamila aqui, tá? Mas não é para isso, não. A gente está aqui para contar um pouco dessa história que você precisa entender. Por aqui, os livros Quem Tem Medo de Feminismo Negro de 2018 e O Que É Lugar de Fala de 17 são bestsellers. Inclusive, o último vendeu 50 mil cópias, mais 50 mil cópias. Mas se você acha que ainda não é o bastante para respirar fundo e falar que mulher incrível, segura essa informação. O pequeno manual antirracista, livro também escrito pela Djamila, esteve entre os 10 livros mais vendidos em 2020. O livro é curtinho, tem menos de 100 páginas, mas é extremamente potente e entrega o que se propõe. Ser um manual de fato, prático, com tópicos claros e diretos sobre a desconstrução do olhar colonial que todos temos. Literalmente, todos temos. Não bastasse ser top 1 isolado, ela ainda emplaca Quem Tem Medo de Feminismo Negro em 5º lugar e Lugar de Fala em 10º lugar. Três posições no top 10 brasileiros. Tá bom pra você? E eu queria adicionar também a série Seja Antirracista, feita em parceria com a Tracy e o Boticário lá no canal Tracy Brazuca e também no programa Tracy Trends na Rede TV em parceria com a Almap, que nos ajudou a trazer esse projeto incrível pra acontecer. Muito incrível mesmo. Pelo que a gente ficou sabendo, até escolas estão utilizando, escolas de elite no Brasil estão utilizando aquele vídeo no qual ela explica sobre como ser antirracista. E é incrível. Mas Jamila, eu não sou racista. Mas a nossa sociedade foi estruturada pelo racismo. Reconhecer isso é o primeiro passo pra um mundo melhor e menos desigual. Pra você e pra mim. E é isso. A escritora e ativista que transforma seu aprendizado com o movimento negro em verdadeiras aulas que ensinam por que se importar com terríveis efeitos do racismo deveria ser conhecida por todos nós. E independente das críticas que alguém tiver em relação a ela tem que entender que a história dela é muito incrível. E a gente precisa reconhecer os nossos. Assim como nós reconhecemos Martin Luther King na época dele reconhecemos Angela Davis durante tanto tempo e hoje ainda a reconhecemos a gente precisa reconhecer aqueles que estão do nosso lado fazendo a história acontecer e o mundo transformar o seu olhar. Em 2021 nós precisamos ensinar as pessoas a não serem racistas, Adê? Sim. Precisamos, infelizmente. E é assim, com conhecimento, como forma de derrubar o preconceito, que a Djamila trilha o seu caminho como referência na luta pelos direitos das mulheres, sobretudo das mulheres negras no nosso país. E se você ainda não viu o Roda Viva com ela, assista, porque é um prazer pra mim falar de quem eu admiro. E esse foi o Pio Negros de hoje. Não se esqueça de contar aqui nos comentários quem você quer ver aqui nesse quadro. Pode falar, eu vou ficar de olho, viu? E ah, deixa o seu like aqui no vídeo e já compartilhou com seus amigos? Eu tô esperando, viu? Te espero no próximo vídeo aqui no canal. Um super beijo, até mais. E tchau, tchau.